Um policial militar morreu após levar um tiro em Florianópolis. Vinícius Alexandre Gonçalves, de 31 anos, estava na comunidade Morro do Horácio quando foi atingido nas costas por um disparo. Ele foi levado ao Hospital Celso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, um homem identificado como André Luiz de Oliveira, de 27 anos, é o suspeito de ter atirado. Ele está sob guarda policial no Hospital Universitário. Um adolescente de 16 anos também foi detido suspeito de participar da ação. Já em Joinville, um homicídio foi registrado na Zona Sul. Dois homens vestidos com uniformes de uma empresa de coleta de lixo chegaram em um depósito de sucatas, da Rua Bemervald. Eles se passaram por comerciantes de sucata para entrar e anunciar o assalto. O filho do proprietário reagiu e atirou. Um dos suspeitos foi atingido. Tiago Norival Peraça, de 30 anos, morreu no local. O outro homem conseguiu fugir. A PM afirmou que o comerciante possuía registro para portar a arma. Com todas as licenças necessárias, o porto de Itapuá pode iniciar nas próximas semanas as primeiras atividades ambientais necessárias para a ampliação. O investimento previsto é de R$ 500 milhões e a obra deverá ser realizada em cinco anos. A tendência é de que o terminal portuário cresça de 5% a 10% em 2016, comparado ao desempenho de 2015. A PM afirmou que o marido é de R$ 500 milhões e a obra deverá ser realizada em uma forma de segurança. O que é de R$ 500 milhões e a obra deverá ser realizada em um dos seus produtos. A PM afirmou que o marido é de R$ 500 milhões e a obra deverá ser realizada em uma forma de segurança. Obrigado.